Olá, eu sou Daniel Vargas e chegamos ao nosso quarto encontro para falar sobre documentário. Neste momento em que já a gente discutiu processos e estamos trabalhando na nossa história, vale muito a pena a gente chegar em algo que é muito recorrente no documentário e não é mais do que o dispositivo. Mas o que seria esse dispositivo? A gente pode entender o dispositivo como formas ou jeitos específicos de contar a história. Poderíamos falar mais diretamente de elementos narrativos que me permitem que eu consiga mostrar o que eu quero mostrar de uma forma mais criativa ou de uma forma que proponha algo mais relacionado ao meu filme. Então, dispositivos são elementos narrativos que eu utilizo para conseguir levar a história adiante de uma forma criativa, diferente, específica. É muito comum utilizar elementos bem técnicos como dispositivo. Por exemplo, escolhas de iluminação, escolhas de movimento de câmera, de posicionamento de câmera, elementos narrativos como a relação de personagens, existem diversas possibilidades de construir dispositivos. As próprias histórias, elas têm características que elas podem me mostrar o que poderia se converter num dispositivo. Vou começar dando um exemplo para facilitar nosso entendimento. Tem um cineasta muito querido que pode ser um grande sempre documentário. E é o Kiko Goivman. Ele tem um filme chamado 33, no qual ele constrói um dispositivo como forma de contar a sua história. Então, vocês vão... Recomendo ver o filme, basicamente o que ele faz, quando ele faz 33 anos, por ele ser um filho adotado, ele se propõe buscar sua mãe biológica. Para isso, ele se fecha num quarto de hotel durante 33 dias, a idade de 33 anos que ele está fazendo, para ir nesses 33 dias de forma investigativa, ou meio que filme policial, tentar encontrar indícios que lhe permitam descobrir quem é sua mãe biológica. Então, o filme acontece ao longo desses 33 dias, os devaneios e pensamentos que ele tem nesse processo, os acontecimentos, as pesquisas. E esse recorte temporal e espacial, ou seja, esse recorte de ele estar fazendo 33 anos, se fechar num quarto de hotel por 33 dias, estabelece um recorte espaço-tempo no qual o filme acontece. Isso é criar um dispositivo. Cada história, ela vai ter elementos que já são indícios de como eu posso criar um dispositivo, né? Primeira impressão. Primeira impressão. Bem, estou aqui desde ontem, a uma hora da tarde. Primeira impressão foi de ser uma pessoa que gosta de coisas. A sensação é de estranhamento no começo, depois a gente vai se adaptando. Por exemplo, eu em algum momento quis fazer uma história sobre os migrantes senegaleses no Brasil, chegados a uma cidade de migração italiana predominantemente, na qual a cor da pele são elementos muito contrastantes, né? Eu queria fazer um filme no qual, por exemplo, tirando as cores do filme, colocasse todo mundo na mesma camada de informação, né? Então eu queria fazer um filme preto e branco no qual a cor não importa, o que importa são outras coisas e isso já é uma forma de estabelecer um dispositivo técnico ou narrativo que me permita andar na história, né? Sobre esse dispositivo eu me permitir contar a história. E tem muitos cineastas que fazem isso, pois o documentário tem essa possibilidade de eu criar dispositivos, transitar neles, construir neles meu filme. Exemplos tem bastantes, pois o dispositivo tem se tornado uma forma muito criativa e diferente de poder contar uma história sem necessariamente ir atrás, então, desse padrão clássico narrativo ou algum modo específico, né? Eu posso misturar modos, misturar tempos, posso alternar personagens. Então, basicamente, o dispositivo vai me permitir que eu crie o filme da forma que eu quiser, né? Porque, praticamente, se eu estabeleço e monto bem o dispositivo, qualquer formato ou escolha que eu faça vai ser permitida dentro desse dispositivo. Na atualidade, um dos principais problemas que a gente tem com o documentário é que a gente acredita que o só fato de ter uma entrevista já configura um documentário, em muitos casos não, a gente aqui está, de alguma forma, tendo um processo, não de entrevista, mas ter alguém na frente da câmera falando, não de um documentário, mas eu posso ter uma entrevista e ser uma grande reportagem, algo mais jornalístico também, e não necessariamente um filme. Então, hoje em dia, tem outros jeitos de contar as histórias de forma documental, que, inclusive, se aproximam muito da ficção ou transitam de um lado para o outro, né? Se misturam entre elementos ficcionais, que sim, são utilizados no documentário, mas que não têm esse compromisso de ficar de um lado para o outro. Então, é o olhar do documentalista que começa a entrar em jogo, é ali onde a gente pode chegar num cinema mais autoral, cinema de autor, documentário de autor, como é muito conhecido, no qual é o olhar desse autor que vai determinar como eu quero contar essa história e como eu posso contar essa história. Então, é muito importante que a gente consiga ir além dessas premissas ou desses modelos iniciais do documentário e construir ele da forma narrativa que eu achar que a história melhor deve ser contada. Nesse processo, também, a gente pode chegar numa forma muito interessante que é conhecida como a forma ideal de contar um documentário hoje em dia que pode utilizar qualquer um dos modos documentais e é um ensaio, né? Um ensaio, ele vindo de uma forma literária ou da literatura, né? Um ensaio na literatura seria uma narração em primeira pessoa contando acontecimentos e fatos muito íntimos ou pessoais para, a partir dessa vivência íntima, construir a história. Então, eu posso, assim como um ensaio literário, eu posso utilizar diversas formas de contar a história. Uma delas, por exemplo, que para o documentário seria quase impossível, muito criticada às vezes, é a animação, né? Será que eu posso contar ou fazer um documentário com animação, sendo que a animação, aparentemente, é uma criação a partir da imaginação, né? Não é a realidade, não é uma pessoa de carne e osso na nossa frente, mas posso, porque o que vai prevalecer vai ser a história que eu quero contar e a forma que eu conto essa história pode ser diversificada, né? A gente começa ali, então, também a entender o áudio e a imagem como elementos separados, em que só um áudio pode me contar uma história e a imagem, muitas vezes, como em casos de muitos documentários, pode se manter estática na mesma cena por 5, 8, 10 minutos, porque o que importa nesse momento é o áudio, a narração do áudio e como essa relação entre esse áudio e essa imagem estão trabalhando dentro da gente. É muito comum também nesses formatos e em criação de dispositivos para documental que a gente seja tocado como espectador, né? De uma forma muito profunda, porque a gente geralmente está acostumado a ter uma aceitação do tempo das imagens muito determinada. Então, num momento em que, por exemplo, um filme me planteia eu estar na frente de uma imagem por muito tempo, isso vai causar um estranhamento, vai causar uma força, vai incomodar quem está na frente, mas justamente essa incomodação pelo tempo e duração das imagens e a relação com o som vão criar sensações e resultados diferentes para meu espectador, né? Então, aqui nesses processos de dispositivo tem muitas coisas que entram em jogo, né? A gente pode falar, por exemplo, da relação do cineasta com a câmera e o distanciamento com quem está sendo entrevistado, né? Porque isso vai me mostrar a partir de que ponto eu estou me relacionando com essa história, né? Qual é o distanciamento que eu tenho com essa história e se eu vou estar relacionado ou não, mas por dentro, mais espectador, né? É uma possibilidade muito ampla de poder contar uma história que quem vai construir e terminar realmente vai ser o diretor da proposta, o cineasta, ou quem está construindo essa história. Basicamente, o dispositivo seria isso. Vamos deixar aqui embaixo também alguns exemplos mais claros de dispositivos porque o cinema documental contemporâneo está cheio deles e diariamente eles estão sendo repensados, replanteados e sendo utilizados para poder contar a história de uma forma completamente diferente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto